Novinha não se irrita, vir na tropa em pica Aí você vai de si bater na pipeca, na pica Vai, novinha safada, treinada de baile funk Bota a mão no joelhinho, olha pra tropa e pede mais Mais, mais Pai, deixa a bebeca na pica do pai Vai, vai, vai Deixa a bebeca na pica do pai Vai, vai, vai Deixa a bebeca na pica do pai Vai, novinha safada, treinada de baile funk Bota a mão no joelhinho, olha pra tropa e pede mais Mais, mais Pai, deixa a bebeca na pica do pai Vai, vai, vai Deixa a bebeca na pica do pai Vai, vai, vai Deixa a bebeca na pica do pai A tropa me falou que de boca ela cai Rebolando na minha frente, sem só luz e pede mais Paz, paz, paz Desce a bebeca na pica do pai Vai, vai, vai Desce a bebeca na pica do pai Vai, 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 vai Desce a bebeca na pica do pai Vai, vai, vai Desce a bebeca na pica do pai Vai, 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 vai Novinha não se irrita, brisa tropa em bica Aí você vai de se bater na pípeca, na pica Aí você vai de se bater na pípeca, na pípeca, na pípeca, na pica Aí você vai de se bater na pípeca, na pica Aí você vai descer, batendo a piu, pecar na pica Aí você vai descer, batendo a piu, pecar na pica Vai, novinha safada, treinada de baile funk Bota a mão no joelhinho, olha pra tropa e pede mais Mais, mais Vai, deixa a bebeca na pica do pai Vai, vai, vai Deixa a bebeca na pica do pai Vai, vai, vai Deixa a bebeca na pica do pai Vai, vai, vai Vai, novinha safada, treinada de baile funk Bota a mão no joelhinho, olha pra tropa e pede mais Mais, mais Vai, deixa a bebeca na pica do pai Vai, vai Deixa a bebeca na pica do pai Vai, vai Deixa a bebeca na pica do pai A tropa me falou que de boca ela cai Rebolando na minha frente, sensualiza e pede mais Paz 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 Desce a bebeca na pica do pai Vai, vai Desce a bebeca na pica do pai Vai, vai, vai Desce a bebeca na pica do pai Vai, vai Desce a bebeca na pica do pai Vai, vai, vai Vai Fai